A importância do sorriso. Meus filhos, passarei agora a contar a vocês um pouco da história que esse nego passou na última encarnação. E peço a Deus para que sirva de alguma valia nas vidas de todos vocês. Esse nego era marcado pelo sorriso. Desde moleque, mesmo durante os difíceis fardos diários, sempre sorria. Vi minha mãe morrendo, velhinha. E já, sem os movimentos nas pernas, quando lançaram a lei do sexagenário, ainda nesse triste dia não chorei. Criança é assim. No dia seguinte, já estava sorrindo e brincando. Passei minha vida servindo em fazenda de café. E não aprendi a conhecer o mundo que existia fora dela. Meu dia era acordar de madrugada com o galo cantando. Parti para o trabalho braçal, machucando-me em meio às quiçaças. Sempre brincando, sempre sorrindo. Esse nego, desde pequeno, aprendeu a encontrar a felicidade das crianças brancas nas pequenas coisas. Boizinhos de tocos e ossos que fazia. Encontrava de tudo. Fazia de brinquedo. Meu mundo era dividido entre o trabalho forçado, que aprendi a fingir de ser brincadeira. E as poucas horinhas que brincava com assinhos no barracão comum em que morávamos. Sem mãe, sem ter conhecido meu pai. Tendo sido criado por vizinhos, aprendi a ser feliz. Mesmo no meio do que hoje as pessoas chamariam infelicidade. Acho que desde muito cedo, na inocência de criança, aprendi a rir das vicissitudes. Aprendi que ignorar o porvir e não sofrer com o dia vindouro, se haveria ou não fubá suficiente para o angu comum, era o melhor refrigério para a minha vida simples. Minha alimentação era a base de fubá cozido em água, folhas de palma, margosa, picadinhas e refogadas, e uma galinha aos domingos. Para as crianças, sobravam os pedaços menos nobres. E eu, em minha simples inocência, encarava aqueles pedaços magros como sendo um delicioso manjar. Frutas, tínhamos de tudo que o cerrado nos oferecia. Entre engazeiros e pés de araçá, refestelava-me quando íamos panhar abios, mangas e marias pretas que fingiam serem os morangos que os brancos comiam. Nas beiras dos rios, aprendi a lavar roupas com o meio das taboas para minhas queridas mães, todas aquelas que me criavam. Aprendi também a comer lavas de taboas, coisa que os bugues da região faziam. E sempre com um sorriso no rosto. Isso tudo até meus 14 anos, quando minha vida tomou um rumo diferente. Hoje, meu sorriso continua o mesmo. Atendendo meus filhos nos terreiros, diante das dificuldades da vida, aprendi que chorar não resolvia. Essa era a minha realidade. Não tinha. Como não tinha ansiedades, eu não sofria. Hoje, choro de emoção quando dou conselhos aos filhos. Hoje, vejo os filhos ansiosos porque não conseguem pagar as contas de carros, aluguel. Vejo filhos angustiados porque não conseguirão dar a festa de 15 anos que sua filha merecia tanto. Vejo filhos ansiosos porque querem trocar seus carros, porque querem carregar cargos. Em empresas mais destacadas porque querem muito viajar para fora com sua família no fim do ano. Vejo filhos que não conseguem dar vazão à incorporação, à prestação do serviço mediúnico, porque suas cabeças estão cheias de ansiedades. Meus filhos, façam como o nego fazia. Não se preocupem. Ocupem-se de ser boas pessoas. Não sejam maledicentes demais. E jamais. Não apontem os erros dos outros, pois aquele que levanta falso testemunho é o mesmo que cobiça. Sorriam sempre, mesmo diante das dificuldades da vida. O mundo do nego era tão limitado. Mas foi nele que nasci, cresci e hoje posso dizer que venci. Pois tenho vocês aprendendo e alumiando os santos trabalhos que pratico na Terra. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto